Olá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Murilo Fernando e espero que tenham gostado dessa animação. Espero mais tarde de fazer outras animações e outros vídeos. Eu passei por alguns problemas e infelizmente só agora eu consegui consertá-los. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.